Fala aí pessoal, hoje começando o vídeo de forma bem aleatória, se liga Tô aqui com uma E-Level da TSW Dando um rolezinho, sabe aonde? Em Conselheiro Lafayette Mas eu não tô aqui por acaso, eu tô aqui ó No galpão da Abelar Esportes Juntamente aqui com Abelar Shop E a parceira aqui do nosso canal E hoje eu vim conhecer aqui a casa E também falar pra vocês um pouquinho sobre a E-Level Que é uma e-bike excelente Pra quem tá querendo começar nesse mundo aí, né, das bikes assistidas Porque é uma bike que tem um ótimo custo-benefício Ela é bem montada, tem um preço legal Na verdade ela já tinha um preço bom Mas a galera da Abelar Shop tá praticando um preço promocional muito baixo Então eu aproveitei que eu estava aqui pertinho No evento de lançamento das novas bikes da TSW E vim aqui em Conselheiro Lafayette Pra conhecer o galpão Ver essa bike que tá com pressão especial aqui Trazer um quick review pra vocês Não vai ser um test ride Apesar de eu estar dando esse rolezinho aqui É só um rolezinho aqui no galpão Mas eu vou mostrar pra vocês aqui todos os componentes que equipam a bike Mas antes de começar a falar da bike aqui, os componentes Deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouco do galpão da Abelar Shop Pra vocês saberem de onde que saem os produtos quando vocês compram por aqui É isso? Partiu? Quem que entra de bike mesmo Aqui nós temos, ó Componentes Esse monte de caixa aqui É tudo bike Esse aqui é só uns corredores, tá? Vou mostrar pra vocês mais alguns aqui Aconselho todo mundo a dar um role de e-bike Num estoque de produto de bike É emocionante Aqui a galera ralando, ó E eu aqui dando role, me divertindo É, faz parte, né? Vou mandar mais um cadinho aqui no galpão Aqui tem, ó Pneu tem, hein? Ó Caixas e umas caixas de pneus Aquilo ali é tudo mercadoria que vai pra entrega full Tô falando besteira ou tô falando coisa certa? É isso mesmo, né? Aí tudo vai pro full, né? Aquela compra que o cara compra chegando outro dia em casa, né? Exatamente Esse é o cara que resolve isso, ó E aqui a galera continua embalando produtos Aqui uma breve reunião da galera Quase que eu atropelei o amigo aqui Mas não atropelei, então tá tudo certo Agora se eu vim aqui pra fora Ah, calma aí Ali em cima, ali é o escritório Onde a galera respondendo vocês aí Algumas dúvidas que vocês têm no site Na hora de comprar Ali que eles fazem, enfim Parte mais burocrática da coisa Também a parte criativa de Instagram e tudo mais Agora deixa eu parar a bike aqui Perto do DBNM móvel E vou falar pra vocês aqui um pouco da Ficha técnica dessa bike aqui Vamos lá Bom pessoal, eu não sou o expert em e-bikes Apesar de eu já ter feito alguns conteúdos de e-bikes aqui Que eu testei De outras marcas Então assim Eu não sou um expert de e-bikes Mas eu sei que é uma bike boa Isso aí, meu irmão Pode ter certeza E essa daqui é uma bike Que é muito bem montada Ela tem um quadro bem legal Bem agressivo Então ela não é uma bike urbana Pra você pegar E no mercado não, cara Isso aqui é uma bike Pra você botar na trilha E tocar o terror mesmo Ela aguenta a porrada Ela foi feita projetada Pra um pedal duro, sabe? Então é uma bike muito boa Pra você que tá querendo Entrar bem no mundo das e-bikes É uma bike pra você Pegar a trilha mesmo E porra Fazer tudo com seus amigos Às vezes você não tá Tendo a condição física Então você só quer mesmo Mudar o rolê Porque é outro rolê É outra modalidade Quando você sai de uma MTB Hardtail pra uma Full Você já muda o rolê Você vai de uma MTB Pra uma Speed É outro completamente diferente E a mesma coisa acontece aqui Com uma e-bike Todo mundo que tem e-bike Fica alucinado Porque geralmente a bike Ela tem um desempenho Muito bom em descida Sabe? Pra subir, meu irmão Ela tem uma assistência elétrica ali Que vai te empurrar Em tudo quanto é subida E pra descer Até pra ser uma bike mais pesada Pneusada robusta Cara, geralmente É muito bom Então assim É um rolê muito divertido Pro cara que Às vezes tem pouco tempo Pra pegar Subir uma trilha E ir num lugar longe E curtir Depois de descer Cara, isso aqui não Você vai Pum Sobe um lugar rapidinho Chega lá Curte, desce Se diverte E faz mais uma vez Se for o caso Por aí vai É uma bike muito inclusiva É uma bike muito divertida também Então assim Eu tô começando a realmente Ter uma vontade bem grande De ter uma bike dessas Quem sabe Mais pra frente Eu não pegue uma Vai me ajudar bastante No trabalho Inclusive Enfim É maneiro demais E é um mundo Que vem crescendo cada vez mais As e-bikes estão dominando o mercado Vendendo muito E esse vídeo aqui Inclusive Eu tô fazendo em parceria Direto com a Velar Não é com a TSW Então se tiver algum lojista Aí vendo Falando O cara tá da TSW Dando moral pra outra loja Não Isso aqui é uma parceria Que eu tenho aqui com a Velar Tô até com a camisa deles É uma parceria exclusiva Com a Velar Shop Que é parceira aqui Do nosso canal Então eu vim aqui Realmente pra falar Dessa bike Com a venda Que eles estão fazendo aqui Essa bike aqui Ela custou em torno de 20 mil Aí ela já caiu Teve uma queda de preço Em geral das bikes Ela caiu pra uns 18 E agora eles vieram Com uma promoção Muito agressiva Muito agressiva Eles estão com o estoque Bem grande Tá no site Por 15 mil e 800 Aí você aplica Aquele cupom de desconto Que eu tenho aí Que é o DBNM5 Mais 5% de desconto Cara Vai dar aí Quase 800 reais De desconto Pra você pegar essa bike Então ela vai sair Por 15 mil redondo Tá ligado? 15 mil cara 15 mil Numa bike Que vem muito bem montada Começando pelo nosso quadro Ela é uma bike de alumínio Mas ó Bateria já é embutida Tá? Cabeamento interno Então é uma bike Bem bonita né cara A TSW Geralmente eles fazem Quadros muito legais Aqui ó E-Level Aqui é o botãozinho Pra ligar Aqui do lado de cá A gente tem ó A entradinha Pra fazer o carregamento Da bateria Esse claro É um quadro de 29 polegadas E o alumínio é 6061 Tá? Caixa aqui de direção Tapered E obviamente Eixo boost Muito importante Nas bikes de hoje em dia né É a passagem dos cabos aqui ó Pela caixa de direção Não é pelo quadro Uma coisa bem bacana Dessa bike É a suspensão Ela é uma suspensão De 120 milímetros Isso faz muita diferença Pra uma e-bike Que né Você tem um curso maior Até porque você vai explorar Terrenos mais Duros né Essa é o modelo exato A Recon Silver TK Com trava né Remota A trava tá aqui ó Essa travinha é muito boa Inclusive esse sistema aqui É bem prático O funcionamento é ótimo O guidão também é TSW Quest né De alumínio De 800 milímetros Um guidão bem largão E ele tem aqui A mesa tá positiva né De 17 graus Sabemos que nós Podemos inverter ela E deixá-la negativa Então você pode colocar Essa mesa como 17 negativo Também Uma mesa de 70 milímetros É curtinha né Manoplinhas Da TSW Flight E essa aqui são as manetinhas De freio Não sei se vai focar Aqui a GoPro Ele é o MT401 Tá Aqui nas manetes E aqui embaixo Os cálipres Nós temos o 420 Na dianteira E nós temos o MT410 Na traseira É Disco dianteiro É de 180 milímetros E o traseiro Deixa eu confirmar Se o traseiro também é 180 O traseiro também É 180 Então a gente tem Dois discões de 180 Até porque é uma bike Uma e-bike É mais pesada Então um disco maior Vai ter mais eficiência Nas frenagens O cubo dessa roda É o Shimano MT420 Dianteiro E o traseiro É o MT401 Tu vê que a bike É bem coerente né Sempre mantendo aí Esse padrão Da Deore né De entrada Inclusive O câmbio É um câmbio bem bacana Que é um Deore De 12 velocidades Cacetão Deore Corrente Também Deore Tá E agora a gente passa Pro aro Aqui Esse aro é bem bacana Esse aro eu já utilizei ele Pra quem me segue Há mais tempo Aqui vai lembrar Do vídeo que eu fiz Da TSW AllQuest Que era uma bike All Mountain né Da TSW Que não tá mais Na linha deles De produtos Mas ela vinha equipada Com esse aro aqui É o WTB Com trail E 35 35 milímetros De largura Então ele é um aro Bem robusto Largaço mesmo Tá Alumínio É Tubless ready Enfim É um arozão bem maneiro E a pneu usada Que equipa a bike Aqui ó Vitória Sierra Grafene Downcountry 2.4 É um pneu aí Excelente pra e-bike Bem encravudo É um pneuzão largão Aquele pneu que tu olha Fala assim Caraca Esse é pneu de moto Bem largão Bonito Inclusive Com esse vermelho aí E aqui nós temos A alavanca também Deore Essa é aquela Rapid Fire Tá ligado Aqui nós temos Um selinho bem legal Cara Da Fizik Muito bonito Curtinho Tem isso aqui fechado Né Essa parte interna Ele é um modelo AIDON Um canote De 31.6 Se não me engano É isso mesmo De alumínio Também da TSW Modelo Quest Esse motor galera Ele é o Shimano E7000 Com 250 watts De potência Ó A gente liga aqui Segurou Piscou verdinho Ligou Aqui nós temos Os três modos Pra você utilizar Que você pode ir mudando Ele aqui O primeiro É o eco O modo que vai forçar Menos o motor E vai economizar Mais bateria O segundo É o trail E o terceiro Onde você bota Torque máximo Aqui né Que é o boost Esse empurra E você até a parede acima Aqui você ainda pode ver Range Distância E odômetro Tá vendo Essas informações Você clica aqui Pra mudar De volta De volta no estoque Deixa eu deixar a bike Aqui no lugar dela Só que tudo As caixas tudo Que tem esse dado gigante Aqui É tudo e-bike É tudo e-level Então Tá entregue Filha Fica aí Aquele ali é o cara Que ó Vai receber Vai falar com vocês Todo mundo almoçando Praticamente Só ficou com vocês aí Tá na hora né Tá na hora A hora é boa né Aquele abraço O cara que me recepcionou aqui Mineirinho Gente boa Quando você quiser falar Com alguém da Avelar Shop E mandar aquele Iconezinho do Whatsapp Esse cara aqui Que vai tirar suas dúvidas O cara saca tudo de bike Se ele não sacar Ele faz que nem eu Ele vai lá e pesquisa E aprende E fala pra tu Né É isso aí Obrigado Até a próxima Se Deus quiser Tamo junto galera Valeu Aqui é a área da Isabela Né Isabela Aqui que você domina Né Esse estúdio infinito Aí Ó Tem que botar até coisinha Pra não sujar É É Negócio é maneiro Bom Vai lá trabalhar Virar modelo Tchau